Resident Evil 4 Simplesmente posicionando as munições em cima delas Não, isso não é possível pessoal Talvez Tivesse sido possível em algum outro jogo Da série do Resident Evil 4 Da série do Resident Evil Só que aqui não é possível como vocês podem ver A capacidade da TMP é 100 E se eu botar a caixinha em cima não adianta nada Ele tem que fazer a animação da recarga Entenderam? Então tá, deixa eu falar aqui com mercantes Não, primeiro eu vou quebrar esses barris aqui Olha só quanta abundância Rifle, hand grenade, spinal Bem-vindo Só tem Tune Up, vamos ver Não tem nada de interessante aqui Riot Gun, já me livrei da Riot Gun Na verdade eu nem tive ela, mas enfim Quero coisas interessantes Deixa eu misturar essas duas ervinhas aqui Só pra, né Só pra, né, né Tá ligado, tá ligado Depois eu dou uma organizadinha Neste inventário Ali tem mais uma porta pra fazer aqueles minigames Eu não vou perder tempo neles A quantidade de gold que tu consegue neles é muito baixa Não vale a pena Isso aqui é o Lewis Memo 2 Só que eu acho que fala sobre as plagas Como é que elas se desenvolveram, etc Então Eu não vou ler isso aqui agora, tá Porque isso é uma coisa meio Fala mais sobre a história das plagas Não da história do jogo Então se vocês quiserem ler Ah, bom Vocês precisam saber inglês pra isso Ah, mas enfim, vamos nessa E agora nós estamos andando por um túnel muito misterioso Para onde isso nos levará Ganados Vocês sentiram falta dos ganados, pessoal? Eles estão eles O Leon já vai chegar surpreendendo, meu Dando tiro na orelha Tiro na orelha e o cara passou a mão no olho, né Tudo bem Quase que ele consegue, meu Pacadinha nele, meu Toma Tem mais um ainda Tem mais um, tá vivo Opa Opa Nossa, coitado de los ganados Leon não dá folga pros caras, velho Passando gelé de morango aí já Então tá Mil de gold Velvet blue Pegar esses barrizinhos, né Vamos ver o que tem pra cá Handgun ammo 900 de gold Agora é o seguinte A gente tá chegando numa área de escavação É daqui que eles retiram As plagas, pessoal É daqui que eles retiram os fósseis das plagas Nesse lugar sinistro em que as Lâmpadas balançam sozinhas, né Por alguma força de poltergeist Mas enfim Aqui é o lugar, pessoal É daqui que eles retiram as plagas Em estado de fóssil E depois eles revivem elas Eles, sei lá Eles dão um jeito de Trazer elas de volta à vida Toma Ah, meu Vou matar esses caras no style, meu Vai ser com raiva Eita Eu vou Eu vou pegar um colátero, cara Não quero nem saber Vou pegar uma distância segura, né Pra eles não pegar no machado Vem, vem Ó lá, ó lá Uhuhuhu Ah, ele sobreviveu, cara Inacreditável O meu rifle tá muito forte, cara Como pode ter sobrevivido? Deixa eu ver o poder que tá ele aqui Doze Caralho Bom, tudo bem Ele levou um tiro na perna, né Ó o mangolão ali Eita Eita Ouvi barulho, ouvi barulho Apareceu barulho de alguém Que ia lançar um Tomahawk Mas, pessoal, depois do Último upgrade desse rifle Ele vai ficar ridiculamente forte Ele vai ficar mais forte até que a Magnum, cara Eita Nossa, mãe do céu Altos reflexos aqui, meu Que isso Agora é o seguinte A gente tem que acionar uma alavanca Só matar esse carinha aqui Matar aquele ali com um rifle Like a boss Ah, nada de... Ah Por causa dessa... Da tentativa dele de lançar um machadinho Eu acabei não matando ele com um tiro na cabeça Acionar essa alavancator aqui E lá vem o carrinho Ali dentro tem uma dinamite que a gente vai precisar pra estourar Uma preda Nossa, parecia uma cara aquilo ali, meu Aquela alavanca ali Operar Não vai dar Precisa de energia Precisa trazer de volta a energia Ai, ai, carai, ai, carai Morre, morre Mira Mirando Mirou Certinho Uhul That's what I like Um a menos Opa, tem mais um carinha de bomba Eita Ele previu meus movimentos, cara Toma, seu merda Como é que ele sabia que eu ia para o lado? Ele lançou já pensando na trajetória do Tomahawk, cara Bom, agora é o seguinte Temos que restaurar a energia Agora, se eu não me engano, eu vi alguma coisa aqui que eu deixei para trás Deixa eu ver Aí, ó Velvet Blue Uhul E a gente tem que subir E pegar Vamos parar na oia aí Aí, ó Aí são as plagas, pessoal Essas são as pedras que contêm os fósseis E elas não estão mortas, cara Elas estão vivas, na verdade Qual velho são essas plagas? Questiona Leon Kennedy Não sei Leon Mas precisamos pegar itens Cadê os itens? Itens! Quero itens! Deixa pra lá Ó, tem mais um carinha ali em cima Opa, esse aí é o lançador de Tomahawk, cara Tá praticando esporte Para aí, meu Para Eita! Nossa, mãe do céu Estou brincando com o perigo Toma essa facadinha aí, passando uma geleia esperta E beleza! Nossa, eu falei que ia falar baixo Mas não adianta, cara Eu me empolgo, tá ligado? Eu me empolgo e acabo gritando aqui, praticamente Uhul! Gold! Eu ouvi um barulho de um cara caindo Chovendo, um ganado Aí, ó, aí está ele Eita! Que é isso? Como assim? Olha o jeito que ele lançou essa porra, cara Que esse cara pensa que é, mano? Ai, cara, esses caras são muito engraçados, eu vou te contar Mais gold Tá, beleza Finalmente vamos acionar essa alavanca aqui Que eu fico brincando com esses ganados, cara E olha só isso aqui, parece uma cara Subiu o beiço Tá, pelo jeito a gente já retornou a energia ali pro Paranauê ali Então a gente pode finalmente usar a alavanca Vixe Agora fudeu Ah, agora fudeu Tô brincando, não fudeu nada, pessoal Agora eu tô muito forte Esse cara, meu Tá, veio lá no início do jogo, mas eu já tô forte, cara Só, só Toma esse tiro Esse chute, quero dizer Parece que tem uns caras atrás Dacionar esse bagulho aqui Lá vem a Genomite Beleza Agora deixa eu continuar aqui matando esse Josney que tá atrás de mim Vem cá, carinha, vem Ele acha que é o Dalmas, meu Pensou que era o cara, mas não é bem assim, meu Agora tá na hora da Shotgun Precisamos usar um pouquinho de Shotgun Tô com a munição aqui, ó, em Abundancers Deixa eu dar umas facadinhas nele aqui Eita, não vai dar certo Uhul! Já era? Morreu? Ou não? Ainda tá vivão Peraí, 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 peraí Tá na hora da Shotgun de novo, cara Vamos estourar esses inimigos Uhul! All at once Vem cá, vem, vem Toma essa Oh, 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 opa Ola! Chega aí Toma, 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 toma Uhul! Só falta o carinha aqui Já era? Morreu? Morreu! 10 mil pesetas Agora é o seguinte Como é que eu vou matar aqueles dois carinhas? Ah, vou alinhá-los e dar um tiro ao Sniper Porque tem que ser assim, cara Esse jogo tem que ser feito no style, velho Vamos ver Fazer um head glitch assim Ó, vamos ver se eu consigo Olha que coisa linda Não, mais um pouquinho pra cá Mais um pouquinho pra cá Não, não Tem um pilar na frente Mais, 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 aí Nossa, mãe do céu Que coisa maravilhosa Ah, não acredito, cara O cara não tomou tiro Vocês viram isso? Alinhei perfeitamente Mas ele não tomou tiro Tudo bem Epic fail Pegamos a ginomite Agora podemos estourar essa pedra Agora mais uma curiosidade pra vocês, pessoal Na versão japonesa desse jogo É possível estourar essa pedra Ai meu Deus, foge É possível estourar essa pedra com um RPG, cara Muito engraçado, né Tipo, eita Esse aqui não solta fogo, beleza Nossa, critical hit Talvez eu tenha acertado o cara com a Sniper Ou não Porque deu um critical hit, né Pode ter significado que a vida estava baixa Nossa, o que que é isso? Cinco de magnum e um hand grenade, cara Vem com isso aí Mas então, vamos continuar Mas como eu estava dizendo Dá pra estourar essa pedra com um RPG Na versão japonesa desse jogo Vamos lá Eita Essa parte é foda Essa parte é foda Pra começar, olha esse ambiente, cara Eu não preciso nem dizer, na verdade O Leon estaria frito nesse momento, né Estaria carbonizado já Ou não Imagina a temperatura que está esse ferro aí Que ele está pisando, cara Estaria derretendo a sol do sapato dele no mínimo, né Então tá Deixa eu pegar esses itens aqui, né Shotgun E agora, né É só passar pela porta, né Nada mais fácil do que isso Meu, dois Dois desses carinhas, cara Ai meu Deus, vamos nessa É só subir nessa escadinha aqui Olha só Pegar essa Tijuana aqui Olha só, olha só, se liga Opa, pegando a Tijuana Tijuana não, cara Tirolesa Caralho, Tijuana Puta que pariu Nada a ver E acionar essa alavanca aqui Uh, 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 uh Um a menos Ah, que coisa maravilhosa Agora é aquele negócio, né Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou finalmente estrear A minha Magnum Nesse monstro aí, cara Mas primeiro eu vou usar uma Nossa, eu tenho quatro hand grenades, meu Que maravilha Vou usar uma hand grenade nesse Josney aí Toma, toma E agora? Dá-lhe tiro de Magnum É um É dois É três Quatro Beleza, já vai sair as plagas Já vamos fazer o Paraná Way aqui Espera aí Vou pegar minha shotgun, né Dar um tiro no bagulhinho Antes de pegar e subir aqui E pá Ah Foi, 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 foi Nossa, eu sou muito ruim nesse negócio de apertar botão, cara Namor Elvers Agora deixa eu sair daqui, meu O bagulho vai ficar leco, meu Vou pegar minha Magnum de novo Mas primeiro uma hand grenade Pra dar uma slowdownzada nele Vai, vai Já pega Magnum Ihuuu Ah, errei, cara Vai socorro, vai socorro Hehehe Passando pelo meio das pernas Bom, agora é o seguinte Eu Eu vou dar esse tiro de Magnum nele Só que Eu não vou recarregar ela Por quê? Porque tem aquele esquema lá de Quando tu aumenta a capacidade dela com o mercante Tu ganha todas as balas Por isso, essas dez balas que eu gastei É como se eu não tivesse gastado elas, entendeu? Eu vou repor elas de volta depois Bom, agora é o seguinte A minha arma mais forte contra ele nesse momento é o rifle Então eu Eu acho que eu vou fazer o esquema da escadinha Porque, meu, ele é muito rápido, cara Não dá tempo de virar pra trás e mirar Então eu vou fazer o esquema aqui, meu Vai, 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 vai Tchananana Vai, vai Tchananana Eita Bom, alguns de vocês vão falar Por quê que tu não aciona a alavanca de novo? Porque não dá, pessoal O jogo só permite que tu acione uma vez Agora é aquele negócio, né? Deixa eu fugir daqui Opa Mais um, mais um Beleza Agora eu vou dar um tiro de sniperson E correr, e correr E vai, e vai X Vai, 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 vai Usando dois dedos Usando as duas mãos E ainda assim eu não consigo fazer essa porra Aí, morreu Olha só o Leon observando Opa Ainda bem que eu já sabia disso, né? E aí? Abriu misteriosamente a porta Alguns de vocês comentaram Funk? Não usa a manha da alavanca, cara Mata os dois gigantes Tá louco, meu Esses dois eles são muito mais fortes Do que aqueles lá no início do jogo, cara Ó Esse dispositivo está trancado Não posso usar de novo É óbvio que o jogo não ia deixar Ser tão fácil assim, né, cara? Então vamos continuar Deixa eu ver se não tem nenhuma Nenhum balangandil aí pra eu pegar Nenhuma coisa brilhando, né? Dá uma olhadinha no horizonte Então vamos nessa Vamos continuar essa parada aqui Olha só um barril, cara Dois Dois barris Maravilha Agora vou aproveitar e dar uma organizadinha aqui no meu inventário Meu Deus, mas que coisa mais linda Puta que pariu Que inventário mais organizado Hehehe Então tá, vamos continuar aqui Vamos ver o que tem pra frente agora Ih, pelo barulho eu até já sei onde é que eu tô, cara E essa parte aqui é muito chata É, aqui mesmo, realmente Ó Já tem um carinha voando ali Dois Três Quatro Puta que pariu Esses carinhas são muito chatos, cara Já vou chegar atirando mesmo Ih, os colegas já ficaram puto da cara mesmo Já tão chegando mesmo Hora da shopping Vem, vem, seu trouxa Toma, otário Não morreu? Não morreu? Então, morre! Vocês viram que o bicho simplesmente pulou o meu tiro? Já que já se viu, cara? Toma! Bando de otário Nha, 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 nha Handgun ammo Deixa eu ver se eu não deixei alguma coisa pra trás aqui Deixa eu ver esse negócio As duas luzes iluminarão o novo caminho Legal Legal esse aqui, né? Opa! Chega aí Ah, como é que eu erro um tiro desses? Toma, seu otário Pelo menos ele morreu com um tiro só, né? Acho que Eu acho que quando eles estão voando Eles são mais suscetíveis A morrer com um só tiro, né? Porque aquele outro que eu ataquei lá Demorou mais Cadê esses bichos, meu? Meu Deus Bom, eu vou correr Vou correr e fazer o seguinte Funilá-los A velha técnica do Resident Evil 4, cara Funilar os inimigos Olha lá que legal É que nem os 300 de Esparta Contra os persas, cara Toma, seus trouxas Já era, morreu Tem um vivo ainda, peguei um blue eye Come here, baby Come here Só acho que eu tenho muita munição de shotgun Posso gastar a vontade aqui Toma, seu trouxa E ele tá vivo ainda Como é que pode, cara? Vai levar com a facada Vai! Seu trouxa Toma Toma, toma Ih, toma Agora morreu? Beleza Acho que é a primeira vez que eu mato um desses com um chute, né? Tive que dar várias facadas nele Mas o chute é que contou Como o último hit Bom, deixa ó Pegar essas paradas aqui Combinar aqui, né? Para ter um espacinho E vamos acionar esse botão Que parece mais um sabonete enorme Meu, olha essa tecnologia alienígena dos iluminados, cara Onde os caras tiram os bagulhos assim, meu? Eita! Tem um bicho atrás de mim Socorro, socorro, deixa passar Uh! Foge, foge Foge, 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 Leon Meu Deus Tô morto Foge, cadê o túnel? Fune lá 300 de esparta Bom E agora Tem mais bichos vindo ali na minha frente Pegou uma coisa que eu não... Ali ó, uma munição de TMP Eu tenho que entrar num túnel Tem que entrar num túnel aqui e fazer eles de otário Venham, venham Venham seus trouxas Nossa, nossa, nossa Meu Deus Meu Deus Que coisa maravilhosa É a limpa Estou fazendo a limpa, meu Deus do céu Uh! Que coisa maravilhosa Toma, seus trouxas Meu Deus Mas não acabam Toma Olha quanta coisa Que lindo Tem um vivo ainda Toma Uhul Nossa, mãe do céu Eu vou ficar rico Bom Ainda tem bichos Eu acho Tô ouvindo barulho Ó, tem mais um lá Aquele lá eu vou finalizar na Pistol Lovers Tentar acertar ele Vem, vem Calma 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 com calma Aí ó Vendo a bolinha já acerta Aí Ah, seu filho da puta Vai, vai É um É dois, foi Volta pro inferno, oferenda É assim que se fala? Não, volta pro mar Foda-se Show Eu lembro de ter visto uma 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 erva vermelha lá Então eu não vou pegar isso aqui ainda Eu vou primeiro pegar a erva vermelha Pra depois combinar elas Olha só a tecnologia alienígena dos caras, meu Se liga nisso, se liga nisso What the fuck? Caravia E a Nossa Cara vê, acho que tá jogando Zelda Sei lá Tem magia no negócio Ficou meio estranho essa porta derretendo Ah não, mais bichos, cara Eu não acredito, meu Eles não acabam, meu Será que tem alguma coisinha pra eu pegar aqui? Ah, bom Tudo bem Vou lá pegar Ah, shotgun Recarregar aqui rapidão E vem cá Vem cá, seus otários Seus putão Meu Deus do céu Toma E toma tiro E toma mais um tiro Ai meu Deus, ai meu Deus Sai, filho da puta Eu vou morrer Seus merdas Toma Bom, vou usar um pouquinho de vida aqui, né Tô lotado Full life O que que é, hein Eu te vi, seu otário Meu Deus É a cambada toda, meu Uh Venham, venham, venham Seus otários Ha, ha Bom, vou ficar mais rico ainda, seus imbecis de merda Ha, ha Olha só quanta coisa, meu Apesar de que a gente não vai mais pegar nenhuma lanterna No resto do jogo Daquelas lá que a gente combina esses green eyes Blue eyes Mas a gente ainda assim pode vender por muito dinheiro Bom, fazer aquele esquema que eu falei Pegar aquela Head herb Meu, ainda tem bicho, cara Não tô acreditando, meu Puta que paral Onde é que Lá tá ele, ó Lá em cima Bom Vou ignorar ele Ou melhor Eu vou dar um tiro de pistolinha Vamos ver se eu acerto agora, né Que ele tá doido Tá vindo feito doido Vem, vem, seu otário Vem Ai Ai Ha Seu trouxa E ali está a red herb que eu falei para vocês Eu tinha comentado da animação dessa porta derretendo Eu lembro que foi um pouco diferente, tá Tava Tava com um gráfico melhor e isso no GameCube Não, não falando em termos de resolução, mas em Não sei, em animação mesmo, tava mais bonito Beleza, vamos pegar essa parada aqui Combinar ali com a Red E tá lá É nóis Deixa eu carregar aqui Deixa eu ver Minha shotgun Já tá recarregada Beleza A mag não vou deixar para Recarregar quando fizer o upgrade Upgrade Eu quero logo fazer o upgrade do rifle, cara Porque ele vai ficar muito forte Vocês não tem noção, meu Agora deixa eu pegar esses Restos de itens que eu deixei para trás Deixa eu ver que mais tem para cá Talvez tenha alguma joia para cá Eu nem sei, tá ligado? Eu nem lembro, meu Vamos lá Deixa eu ver Eu vou dar uma vasculhada aqui nessa área Para ver se eu deixei alguma coisa para trás E depois eu continuo Beleza, não encontrei mais nada Então vamos prosseguir Agora essa porta aqui é uma coisa muito engraçada, cara Eu e meu cunhado sempre damos risada disso, cara Tipo, beleza, né? Ele derreteu essa porta de ferro E tem mais uma porta Daí tu deve pensar Meu, eu não vou conseguir abrir isso aqui, né? Deve ter alguma coisa, sei lá, misteriosa Tem um botão Pressionar? Sim Um botão completamente inútil Tá ligado? Tipo... Um portão inútil Não serviu para nada essa merda Por que que eles botaram isso aí? Então tá Passando aqui pelas... Pelas... Paradas do Indiana Jones Uma coisa muito engraçada esse negócio, né, cara? Altos clichê, velho Isso aqui é referência a filmes, meu Bom, agora tem... Tem três desses pedregulhos caindo E eu preciso parar um deles Olha só que legal Easy! Easy! É só passar Com licença, se me der licença Eu preciso passar Sai, sai da frente, vai, vai E vamos nessa O que temos a seguir? Ah, esse local aqui É aqui que a gente vai conseguir A terceira parte daquela coroa, pessoal Se liga Aqui está ela Royal Insignia E vai subindo E vai subindo Não sei como diabos esse túmulo subiu Mas enfim, né Bom, vamos salvar o jogo aqui Pegar esse... Esse balangandio aí E... Eu não sei quanto tempo de jogo Eu... de vídeo eu fiz aqui Só que... Eu quero só falar com o próximo mercante Que felizmente está aqui na minha frente Beleza Pegar essas paradas É... Já vou combinar aqui os tesouros Deixa eu ver Aí Uhul! Tá aí, completinha a nossa coroa E temos muitos... Ai... Muitos olhos de Novistadors para vender Que isso aqui? Carta da Eira Uma vez que um ovo de plaga Eclode É quase impossível de remover do corpo Mas se for antes de... De eclodir Pode ser neutralizado por medicamentos Se eclodir Você pode tirar através de cirurgia Antes que se torne um adulto Mas não vai ser fácil Existe uma alta chance de você não sobreviver à operação Até onde eu sei E a garota levou a injeção das plagas antes de você O tempo dela está acabando Você deveria se preparar para o... Pior cenário Ah, então tá Nessa ocasião eu li Uhul! Ao invés de... Cortar o vídeo, né? Porque foi uma notinha curta Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Se eu não deixei nada Engraçado que dá pra voltar, né? Por que que alguém quer iria voltar, meu? Só pra pegar itens Mas enfim... Estamos aqui no Mercante Opa, Tune Up Ae, Tune Up pra nós Agora só falta o Capacity E aqui está Vamos ver se dá pra... Ah, não está disponível ainda o Capacity Bom, vamos usufar o resto, né? Na Broken Butterfly Quando chegar ali o Capacity, né? Naquele negócio A Striker A gente vai pegar todas aquelas balas de volta E o rifle Ai, exclusivo Tá aí, pessoal, se liga Olha quanto está o Firepower do rifle nesse momento E agora... Ele simplesmente subiu para 30 Agora o rifle é mais forte do que a Magnum, cara E a vantagem A grande vantagem É que a gente tem muito mais munição de rifle Do que de Magnum E a Magnum continua com zero balinhas Temos que esperar chegar o próximo Mercante Que talvez ele tenha uma... Um upgrade pra Broken Butterfly Mas então é isso aí, gurizada Ficamos por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E tchau Até o próximo vídeo